A enfermidade muitas vezes nos pega de surpresa. Às vezes não imaginamos que ela possa chegar até nós. E quando ela chega, em quem depositamos a nossa confiança? Como o cristão deve lidar com a enfermidade? A enfermidade é consequência da falta de fé ou é algo natural que passamos durante a vida? Cássio Miranda recebe o médico e escritor César Miranda. Seja bem-vindo a mais um Programa Mente Aberta aqui da Rede Super. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o doutor César Miranda, doutor e presbítero César Miranda, sobre este livro que está em minhas mãos, o livro A Enfermidade na Vida Cristã, livro que foi produzido por ele, usando os seus conhecimentos não só de medicina, mas também de teologia. Doutor César, seja muito bem-vindo à Mente Aberta. E muito obrigado por vir compartilhar com a gente sobre esse assunto tão interessante que é a enfermidade na vida cristã. É um assunto que eu acho que é provocativo, né? Muita gente, ou melhor, todos nós, em algum momento das nossas vidas, temos que enfrentar essa realidade. E eu senti um pouco de falta, na literatura principalmente brasileira, de dissertar, de tratar sobre esse assunto. No caso, você tem formação tanto na medicina, quanto também na área, né? Eu vi que você tem mestrado, ou está fazendo mestrado na área de teologia, é isso? Exatamente. Eu sou clínico, né? Sou formado aqui pela Federal, já 24 anos, ano que vem é 25, e minha especialização é em clínica. Mas estou fazendo mestrado em estudos cristãos. Então, já há alguns anos, estou fazendo bem devagarinho, porque eu continuo trabalhando normalmente. Então, tenho estudado aí já há alguns anos teologia também. Meio trabalho, trabalho. E tenho ministério como presbítero na Igreja Presbíteriana do Brasil. Então, no caso, quando você, como médico, lida com essas questões de enfermidade, não é porque, queira ou não, se tem um médico, é porque as pessoas ficam enfermas. Como você trabalha e harmoniza isso com a fé cristã? Porque no meio da fé cristã, a gente tem muito discurso da cura, não é isso? Só que nem sempre a cura, ela é efetuada, ou ela é visualizada. Como é que você lida com isso? Isso gerou em você o desejo de escrever esse livro? Exato. E é muito interessante, porque vemos que não há incompatibilidade entre o uso de recursos que Deus nos dá, a disponibilidade de acesso, com a fé. Então, a Bíblia, inclusive no Velho Testamento e também no Novo Testamento, ela corrobora, ela confirma esse entendimento. E o que é importante, ao meu ver, é sempre nós atribuirmos a Deus a cura. Seja através de um comprimido, seja através de uma cura fora dos padrões da normalidade. Então, um equívoco, eu acho que nós cristãos cometemos muitas vezes, nós só atribuímos a cura a Deus quando é sobrenatural. Então, é uma doença incurável, aí a pessoa é curada, aí foi Deus que curou. E se ela tratou uma amidalite com antibiótico? Não, ali foi a injeção que o curou. Não, é Deus que usa meios ordinários ou extraordinários para promover a cura. Agora, vou fazer uma pergunta teológica aqui, mas assim, eu quero começar lá do início. O homem foi criado, mas não para ser doente, né? Assim, como é que entrou a doença na história da humanidade? Porque quando eu vejo o relato de Adão e Eva, parece que eles eram tão saudáveis. É, e é muito interessante esse questionamento, porque às vezes a gente esquece. Quando Deus os criou, homem e mulher, assim ele os criou, não era para adoecer, para morrer, né? Então, esta realidade da morte, da enfermidade, seria uma punição. Se o homem desobedecesse, no caso, tomar acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seria punido com a morte, né? Deus falou com Adão, ao pó tornarás, e Adão desobedeceu. Então, a estrutura orgânica, como era o corpo de Adão e Eva, não dá para saber. Nós não sabemos, porque o que nós conhecemos hoje é a estrutura desse corpo depois da queda. Que todos nós, homens e mulheres, estamos programados para envelhecer e morrer de alguma enfermidade. Todos nós temos essa programação em nosso organismo. A criação inicial, a imagodeia, a imagem e semelhança de Deus, foi degenerada, foi corrompida pelo pecado. E essa marca, todos nós nascemos com ela, por causa da queda de Adão. Então, Adão e Eva usavam seus corpos, provavelmente, na sua plenitude, capacidade intelectual, capacidade física, discernimento, perspicácia. Coisa que a gente não consegue nem vislumbrar o que seria. Porque os nossos corpos, agora, por mais que você seja um atleta, por mais que você seja um erudito, um acadêmico, você não tem noção do que era antes... A potencialidade. A potencialidade que era antes de entrar o pecado no mundo. Mas o pecado entrando, Gênesis 3, não é isso? Isso foram várias as consequências. E quando fala assim, que certamente morrerás, porque foi o que Deus disse, se comerdes, certamente morrerás. Essa morte ali, era a morte espiritual, era a morte física, e o que isso tem a ver com doença? Exatamente. A morte que o Senhor Deus afirma a Adão, que seria a punição, tanto espiritual quanto física. A morte espiritual foi imediata, a separação do Criador da sua criatura, que era a sua imagem e semelhança. A morte física ocorreu, demorou séculos para acontecer. Adão e Eva demoraram muitos anos, diferente da gente no dia de hoje, eles sobreviviam muito mais tempo. Então, houve essa concomitância, morte espiritual imediata e morte física gradual. E é muito interessante que, logo depois da determinação da punição que ele já tinha afirmado, Deus ainda dá uma palavra que muitos de nós entendemos como incremento da punição, mas não é. Ele fala com Adão e com Eva assim, vou colocar um querubim na frente da árvore da vida, para que vocês não tenham acesso a ela, uma espada de fogo. Poxa, Deus foi mal mesmo, Deus abusa. Não, Deus preservou Adão e Eva de, comendo daquela árvore, ficarem degenerando-se perpetuamente, porque eles não teriam acesso à morte, eles não teriam essa finitude do corpo orgânico. Para haver essa reconciliação, nós todos passaremos pela morte. E Adão e Eva, então, Deus, os proibiu o acesso à árvore da vida e eles foram expulsos do jardim. Aí apareceu a nossa ascendência e nós como descendentes dele, com corpos todos corruptíveis, sujeitos à enfermidade. Quando você fala de um corpo corruptível, você mencionou a questão da morte como doença. Quer dizer que todo mundo que morre, ao morrer, está revelando que teve alguma doença? É isso? Toda morte morre, tem como sua causa uma doença. Ah, não, você está confuso, César. Se o cara foi assaltar, ou melhor, foi assaltado, tomou um tiro, morreu. Morreu, é um traumatismo, né? E se ele sofreu um atropelamento, é um politraumatismo, qualquer enfermidade vai ter uma causa específica, por falta de uma resposta adequada do organismo, a um estímulo externo. E isso também, em Gênesis, ficou muito claro. Quando Deus determinou a punição para o Alpóton Haras, falando com Adão e Eva que eles morreriam, ele falou assim, maldita é a terra por tua causa. Então, a criação como um todo também foi amaldiçoada, e a resposta do organismo de Adão aos estímulos externos passou a ser uma resposta, muitas vezes, inadequada. Então, agora tem radiação, frio extremo, calor extremo, e a terra produzirá cardos e abróleos, se a gente forçar a memória, né? Não tinha espinho antes, passou a ter, e o organismo, quando entrasse em contato com o espinho, ia sofrer uma lesão. E então, todo esse estímulo que tem uma resposta inadequada do nosso corpo, caracteriza-se doença. Então, não existe qualquer possibilidade de morte dissociada de uma doença. Ah, morreu de velhice, sim. Mas no atestado de óbito da pessoa, você vai lá, falência múltipla de órgãos embaixo, insuficiência respiratória embaixo, insuficiência cardíaca embaixo, distúrbio metabólico. Então, sempre vai ter alguma doença associada com a causa da morte. Então, eu sempre pergunto assim, como é que você queria morrer? Eu queria morrer dormindo, mas quer dizer que... Não acordar. Vai ser uma morte causada por uma doença, né? É lógico que existem situações em que a morte é mais, teoricamente, ou do ponto de vista médico, menos dramática do que outras. Mas, seja de uma forma ou de outra, sempre será causada por uma enfermidade. Então, aí começam as polêmicas dentro da questão de saúde e doença. Eu estou falando com o doutor César sobre o seu livro, A Enfermidade na Vida Cristã. E antes de falar da vida cristã, propriamente dita, do Novo Testamento, pós-Cristo, deixa eu buscar lá no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, por exemplo, as pessoas adoeciam. E muitas vezes essa doença tinha uma conotação clara com espiritualidade. Na Amã, por exemplo, tinha ranceníase. Era ranceníase? Ranceníase. Ele tinha lepra. Então, assim, Deus manifesta quatro áreas que a gente faz uma divisão didática para fins de esclarecimento. Na Bíblia não fica claro assim, mas seriam para disciplina, realmente Deus permitindo a enfermidade, para glorificação do seu nome através de uma cura, para trazer a memória da pessoa que ela é finita, e para aperfeiçoamento daquela pessoa através de uma não cura. A pessoa tem que conviver com a enfermidade há algum tempo. E a gente tem alguns exemplos. Na Amã, vemos claramente que foi uma glorificação do nome de Deus. E não necessariamente, alguns autores, alguns teólogos acham que Na Amã se converteu, outros acham que não. Convertendo ou não, o nome de Deus foi glorificado. Sim, pela cura. Pela cura. E no final, Na Amã fala, agora vejo que não há em toda a terra Deus como de Israel. Olha que manifestação do nome de Deus pelo comandante em chefe do exército do rei da Síria. É como se fosse um general, o Trump, ou quem quer que seja, dando glórias a Deus explicitamente, reconhecendo que foi curado da sua lepra pela obra de Deus. Uma cura extraordinária. Você falou que tem a possibilidade também de que a cura não se processa para aperfeiçoamento. Eu não tenho como não lembrar de Paulo e o espinho na carne. É o caso? É um dos exemplos mais patentes, mais claros do Novo Testamento. Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, acabaram de ter uma revelação, já sido usado por Deus para escrever epístolas, e ele referência para várias igrejas, plantador de várias igrejas, e Deus permite uma enfermidade chamada de espinho na carne. E Paulo ora uma, duas, três vezes. E eu imagino, gente, que as orações de Paulo... É, Paulo. Era Paulo. Então, assim, não era oração de qualquer forma, não. Era uma oração com quebrantamento, se derramando diante de Deus, abrindo seu coração diante de Deus, e Deus responde, não, porque a minha graça te basta. E Paulo reconhece. Ele me afastou da soberba, porque quando sou forte, quando sou fraco, então é que sou forte. Então, ele aprendeu a confiar no Senhor, e Deus não tirou o espinho da carne, e muitos teólogos concordam, dentre os quais eu, que Paulo estava com uma enfermidade grave na visão, provavelmente algum quadro infeccioso, alguma coisa que não era agradável de se ver, porque em outras epístolas ele mostra que os irmãos, ao verem, não mostraram tanto susto ou tanto nojo do quadro do rosto dele. Outra epístola fala que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então, tudo isso é uma conotação de, provavelmente, uma enfermidade visual que não foi curada. Pois é. Doutor César, nem sei se foi por isso que ele morreu também, não, né? Porque aí as condições da morte de Paulo são outras questões. Mas eu queria deixar uma pergunta para você responder depois do intervalo. É uma questão que não quer calar. Se uma pessoa tiver fé, ela necessariamente será curada de uma doença? Você lida com doentes o dia inteiro, a sua profissão é essa, médico. Porque eu já ouvi dizer, e eu acho até um pouco ingrato, e eu vou deixar isso como gancho, né? Em alguns hospitais, alguns pastores como eu vão nos hospitais e dizem para quem está lá no leito, olha, se você tiver fé, você vai levantar desse leito e vai ser curado. Depende da sua fé. Não depende de mais ninguém, da medicina, não depende só da sua fé em Deus. Você responde para mim depois do intervalo se isso é verdade ou não, tá bom? Depois do intervalo, o doutor César vai responder essa questão sobre a fé e a cura. Vamos e voltamos já já com o nosso programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta aqui da Rede Super. Hoje, conversando com o doutor César Miranda sobre a enfermidade na vida cristã. Doutor César, eu deixei essa pergunta antes do intervalo, porque ela incomoda muitos de nós. São muitos dos colegas pastores que dizem isso. Se você tiver fé, você vai ser curado. Porque uma pessoa que tem fé, ela não passa, ou ela passa por enfermidade, mas logo vai ser curada porque a fé é suficiente para isso. Qual a sua visão sobre essa afirmação? A resposta, eu acho que tem que partir de dois momentos. Um é vivencial, é inquestionável, a outra é bíblica. Do ponto de vista vivencial, como eu afirmei anteriormente, e é um raciocínio que a gente tem que entender, qualquer enfermidade, ou melhor, qualquer causa de morte, está ligada à enfermidade. Se, bastando a fé, para que eu fosse curado sempre, para que o meu paciente fosse curado sempre, ou para que aquele irmão que você está visitando sempre fosse curado, nenhum crente morria. É verdade. E nós vemos que crentes fiéis, piedosos, homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, morrem. Então, assim, vivencialmente, fica uma resposta muito clara. Não, muitos crentes firmes e fiéis morrem, mesmo tendo fé, morrem de uma enfermidade, muitos morrem de câncer, muitos morrem de um derrame, outros são assaltados, são alvejados e morrem. Do ponto de vista bíblico, é muito evidente também, que na palavra de Deus, mesmo homens e mulheres cheios do Espírito Santo, enfermaram e não foram curados. Um exemplo grande, que eu vou fazer o gancho do esclarecimento que nós fizemos, todo trauma é uma enfermidade, correto? É uma resposta inadequada do organismo a um estímulo externo. Então, isso tem que ficar claro, do ponto de vista bíblico, isso é muito claro. É uma resposta que, com a criação audiçoada, o meu organismo agora inapto, ele não responde adequadamente. Um grande mártir da Igreja de Cristo no Novo Testamento, o primeiro mártir, efetivamente, foi Estevão. E ele foi apedrejado, uma morte terrível, agonizante, que não era tão rápida assim, que tinha requintes de maldade, e assistindo a morte de Estevão, ainda estava Saulo, antes da sua conversão. E esse jovem diácono da Igreja, cheio do Espírito Santo, não foi curado. É verdade. Ele tinha fé, plena fé, ao ponto de ele ver o Senhor, e se entregou naquele momento desse martírio que ele sofreu. Então, é um evidente exemplo de que, mesmo tendo fé, não é curado. Foi politraumatismo ali? Politraumatismo. O apedrejamento configura-se, então, uma enfermidade que tem o nome de politraumatismo. A gente, quem é leigo, digo leigo na perspectiva de áreas da saúde, às vezes tem o conceito de doença, aquele processo um pouco mais lento, que dá tempo de tomar um remédio. Então, para a medicina, doença não é só isso. Para a medicina e do ponto de vista bíblico, porque como é que se estabeleceu a doença? Igual a gente fez o gancho inicial, foi com a queda. Adão desobedeceu, pecou, foi separado de Deus. Imagodei, corpo corrompido, criação amaldiçoada, corrompida. Começou a doença. Então, esse conceito nosso, ou melhor, coloquial, ou das pessoas que não são estudiosos da área de medicina, é muito comum. A gente, muitas vezes, acha que uma dor de cabeça não é doença. É, é uma doença leve, mas é doença e tem que ser tratada. E outra coisa também, a nossa postura diante das diferenças de doença é muito arrogante, às vezes. Por quê? Porque você tem uma dor de garganta, uma amidalite, você não ora. É verdade. Você não procura um aconselhamento pastoral, você não gasta nada. Eu vou no médico, espero que você vá no médico. Não vá no farmácia. Não vá no farmácia. Vá no médico, ele vai fazer um diagnóstico, te dá um remédio, e o remédio que o médico me passou, me curou. Não. Não foi Deus, né? Não, foi Deus que te curou através da instrumentalidade de uma pessoa, uma médica, um médico, que teve condições de estudar e te prescreveu o medicamento correto, e Deus, graciosamente, te curou através do medicamento. Porque se Deus não permitisse, aquele remédio, por mais moderno que fosse, ele não te curaria. E quando você tem um câncer, você ora, a igreja ora, sua família ora, você manda cá. É interessante essa diferença das nossas posicionamentos. Talvez porque o que a medicina consegue atender, a gente ora menos, né? É. Então, isso eu acho que é muita arrogância e uma postura inadequada do nosso relacionamento para com Deus. A palavra de Deus nos diz claramente como que tem que ser nossas orações. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus. Ué, é só naquilo que você acha que você consegue resolver, que você vai orar? Ou em tudo? Então, eu tenho que seguir a instrução que me é dada no Novo Testamento e realmente, diariamente, né? Por exemplo, eu tenho minha devocional diária, que é a hora tranquila. E é um dos motivos de oração que consta na minha listinha. Saúde, minha, dos meus familiares, dos meus queridos. E eu oro, né? Tando ou não com uma doença teoricamente mais grave ou menos grave, é um motivo lícito que todos nós devemos colocar diante de Deus. E na sua vida também. Então, num caso, por exemplo, eu estou aqui com o meu óculos, né? Ao precisar de um óculos para ler, sobretudo a leitura, eu também preciso um pouco para longe, ele é multifocal. Eu posso dizer, então, que eu estou com uma enfermidade? Sim. Você é portador de uma deficiência visual. Vai ter no Código Internacional de Doenças vários acometimentos dos olhos, dentre os quais está o presbiopia, hipermetropia, astigmatismo, são vários. E a nossa estrutura orgânica, muitas vezes, por exemplo, a partir dos 40 anos, tem aquela dificuldade de enxergar mais, da leitura mais de perto, né? É muito comum isso. De repente, a pessoa que sempre teve uma visão tranquila, manifesta isso. Por quê? É envelhecimento. Então, inexoravelmente, sempre, todos nós, com o avançar da nossa idade, nós vamos manifestar alguma inadequação, uma resposta inadequada, insuficiente do organismo para o ambiente. Eu não vou conseguir mais comer tanto açúcar quanto eu comia antes. O meu pâncreas está mais fraco. Eu desenvolvo diabetes. Eu não posso tanto com carne gorda quanto eu podia antes, quando eu era jovem e estava praticando muitos esportes. Eu vou desenvolver gordura no sangue, colesterol alto, triglicérides alto. É lógico que existem outras exceções em que a pessoa já, por uma carga genética dos pais, ele manifesta isso muito mais cedo, nem tanto associado com a idade. Mas é uma outra característica herdada de Adão. Ao pó tornaremos. Então, não nos enganemos. Todos nós vamos voltar ao pó. Então, esse é um processo degenerativo? Degenerativo. Muitas vezes, degenerativo. Então, quer dizer, mesmo que eu tenha fé... Você pode ou não ser curado. Sim, exato. Então, você está agora, né, num momento de uma solução para o seu problema. Eu também, também tenho óculos. Ai, glórias ao médico. Não. Glórias a Deus, porque eu estou com óculos que está me servindo muito bem. Eu consigo ler de perto e eu consigo ler de longe. Eu consigo enxergar longe. Mas você acha falta de fé o fato de você não ter orado para precisar só de Deus, sem intermediação de um médico? Não, eu acho que a oração lícita nossa tem que ser, Senhor, sendo da vontade do Senhor, por favor, me cura. E crê que Ele pode fazer efetivamente isso. Aí é que está a fé. A fé, segundo a palavra de Deus, é a certeza de fatos que se não vem, a convicção de coisas que se esperam. Então, você espera que Deus te cure. Você crê que Ele pode fazer isso. A resposta de Deus pode ser, sim, não, espere. Mas, não é falta de fé. Você tem a fé. Paulo tinha fé. Estevam tinha fé. Outros tinham fé. E Deus não permitiu. Um exemplo do Velho Testamento muito legal é que é imediatamente antes da sua morte, Israel, ele abençoa seus filhos. Já entrou, né? O José já estava no Egito. Ele acolhe sua família. E ele profetiza sobre a vida dos seus filhos. Ele profetiza sobre toda a sua descendência, em plena comunhão com Deus, intimidade com Deus maravilhosa. e padeceu da enfermidade que haveria de morrer. Padeceu da enfermidade que haveria de morrer. Padeceu da enfermidade. E Israel, né? Israel. E Jacó. Jacó. Que interessante. Então, assim, plenitude de fé. E um homem de Deus. Um homem pai da nação de Deus. E o pai dele, se não estou enganado, foi o pai dele, que ao ficar bem velhinho já não estava enxergando direito, não foi? Foi que se confundiu, inclusive. Ele trocou o direito de primogeneitura por não estar enxergando. Também é uma doença. Então, abençoou Isaú. E Jacó perdeu a... Abençoou Jacó, perdão. Isaú perdeu a benção, porque o pai não estava enxergando. Agora, sério, doutor César, ixi, tem tantas perguntas aqui, que eu vou ter que depois tentar fazer outro programa contigo. Porque essa questão que tem me incomodado é transferir para o enfermo, no leito de hospital, ou às vezes no leito em casa, o peso, a responsabilidade da cura, dizendo que é falta de fé. Muitas vezes se usa até o texto de Tiago, dizendo que a oração da fé cura o enfermo. Como você vê essa situação, que muitos de nós, sejamos pastores ou não, temos transferida a responsabilidade para o enfermo? Eu creio que a gente não encontra fundamentação bíblica para fazer isso. E eu creio que às vezes você vai estar transferindo um peso a mais para alguém que está fragilizado, necessitado, com sofrimento. É muito cômodo eu, presbítero, vou visitar o enfermo e eu falo assim, ó, se você tiver fé, você vai ser curado. Se você não for curado, ou você não tem fé, ou você está em pecado. É muito fácil. É muito fácil para mim fazer isso. E não ajuda em nada a vida do irmão. Eu sim, como presbítero, como pastor, eu tenho que falar assim, por que será que você está enfermo? Vamos orar diante de Deus, pedindo que Ele nos oriente. Você está em pecado? Confrontá-lo também com essas realidades, porque são possibilidades. Ah, sim. Então, a possibilidade óbvia... Pode ser que Deus esteja disciplinando, sim. E Ele tem que se arrepender dos seus pecados. Quem sabe Deus o cure sobrenaturalmente, quem sabe Deus o cure ordinariamente. Mas o que não devemos fazer é a generalização. E sempre falar, se você não for curado, ou é falta de fé, ou é pecado, ou é porque você não está em plenitude de comunhão com Deus. Então, isso que eu acho que não convém. E o tratamento, assim, muitas vezes os pastores ou as pessoas que vão fazer visitas em hospitais acabam tendo condutas erradas, né? Nessa abordagem com os doentes, né? Quais seriam essas principais condutas que você veria? Numa visitação, é muito importante você conversar ou com o médico ou com a enfermeira que é responsável pelo setor e perguntando, esse paciente, por exemplo, tem isolamento de contato? Algumas bactérias são facilmente transmitidas. Não só para a pessoa que está fazendo a visita, como para um outro paciente. Às vezes, o irmão vai lá, visita e põe a mão, impõe a mão. Aí, dessa mão, mesmo a mão que ele impôs no enfermo, ele vai no outro irmão, no outro enfermo e impõe também. Aí, ele transmite uma bactéria multiresistente de um paciente para o outro. Então, perguntar quais são as condutas, perguntar o que deve ser feito, pedir as orientações. O óleo, o que eu já vi... O Tiago, que você citou, fala exatamente disso. O termo no grego, que é muito interessante, é, chame os presbíteros, unjam com óleo, e a oração da fé é curará, salvará, perdão. E o termo no grego é a leifô, é unção no sentido medicamentoso e higiênico. Existe o termo crio, que é unção com óleo, cerimonial, religiosa, sacramental. E lá é usar o medicamento óleo, unção. Untou. Agora, se eu faço isso hoje no hospital, dá problema, né? Pode dar problema, sim. Dependendo do hospital que você for, se for uma vigilância mais em cima, você pode estar trazendo um malefício para aquela pessoa. Pois é. Eu segurei uma pergunta aqui, que eu vou deixar para o próximo programa Mente Aberta, que é sobre Isaías 53, mas vou deixar porque é assim que eu quero que você tenha mais tempo para explicar. Sobre Jesus somou sobre si as nossas enfermidades. Vou pedir depois a produção para marcar, tá bom? Você reserva na sua agenda aí. Muito obrigado. Parabéns, eu fiquei com o doutor César aqui, conversei sobre o livro que ele escreveu, Enfermidade na Vida Cristã. Na base da tela está aparecendo o site. Qual que é o site? É clire, C-L-I-R-E, ponto org. Clire, ponto org. Muito fácil. Está aí na telinha para você conferir. E o livro está sendo vendido só virtualmente, por enquanto, né? É, por enquanto só virtualmente. Está ótimo. Se você se interessa, tenho certeza que sim, pode adquirir esse livro. Obrigado, doutor César. Muito obrigado a você que assistiu esse programa Mente Aberta, com o doutor César Miranda, falando de enfermidade na vida cristã. Que Deus te abençoe e te guarde. E te espero no próximo programa Mente Aberta. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.